Então vamos lá, eu quero falar com um pouquinho de vocês sobre a energia do dinheiro, então nós vamos falar um pouquinho, eu quero dar algumas dicas em relação a isso e eu vou chamar, né, pra ancorar esse conhecimento, vamos conhecer a história dessas pessoas que são meus convidados hoje, que são pessoas de Portugal, que tiveram resultados incríveis, tanto participando dos meus treinamentos anteriormente em Portugal, como também como alunos dos nossos treinamentos, sendo eles aula com criação. Então a gente vai conversar com essas pessoas também e com a minha assessora, a organizadora do DNA Milionário em Portugal. Então eu quero, eu perguntar pra você, como que você se sente quando você paga as contas, quando chegam as contas a pagar? Então são três perguntas que eu tenho pra você, tá? Eu quero que você escreva. Como você se sente quando você precisa agir em direção ao pagamento de contas, quando você precisa pagar luz, telefone, os seus empregados, ou talvez a faxina, fazer mercado, plano de saúde, o que você pensa? O que você pensa durante os 30 dias do mês, quando você pensa no teu salário e nas contas que tem pra pagar? O que te vem no sentimento? O que te vem na cabeça? Qual é a pergunta primária que você repete, que você fala repetidamente todos os dias? Exemplo, eu nunca tenho dinheiro pra nada. Meu dinheiro não dá pra nada. Não para de chegar conta. Eu trabalho só pra pagar conta. Quais são as perguntas? A pergunta repetida que seria a tua grande pergunta primária. A pergunta X. É a pergunta que você fala, que você repete, que você te angustia. É a pergunta que você fica remoendo. É a pergunta que você fica ali, né? Fazendo todo aquele processo de estar realmente degustando aquilo e que você repete quando você encontra alguém, quando você fala com alguém, quando as contas chegam, quando você está sozinho, quando você está preocupado com essa pergunta. E a outra pergunta é... Como você se sente em relação ao que você ganha, em relação à vida e em relação às contas que você tem pra pagar? Então eu quero com que você, primeiro, e vou te dar uma resposta que vai dar o significado a tudo que está acontecendo na tua vida. Então eu quero com que você pelo menos responda a uma delas, porque você vai entender aonde eu quero chegar. O que você fala, ou em pensamento ou verbalmente. O que você escreve quando você faz o teu check in list de contas pra pagar. O que você sente no momento que você está indo pagar as contas, exemplo, na fila da lotérica ou do banco pra poder pagar as tuas contas de casa. E também, como você se sente no decorrer do mês, todo santo dia, psicosomatizando um sentimento, uma sensação que te leva a pensar, a um pensamento do futuro. Esse mês não vai sobrar nada, não vai dar nem pra comprar comida. Então o que o tempo todo você fala, você pensa e você sente. O que o tempo todo você verbaliza, o que o tempo todo você está comentando com outras pessoas. O que o tempo todo quando você vai dormir é aquilo que você pensa, aquilo que você adormece pensando. O que quando você acorda de manhã é o primeiro pensamento que você tem, que você acorda pensando naquilo. E que você sai pra escovar os dentes, pra tomar um café, pra se arrumar. Você pega teu carro, vai pro trabalho, mas aquilo continua remoendo dentro de você. Quando eu faço uma pergunta, é importante com que você tente responder aquilo que eu perguntei. Porque a tua mudança interior, ela não vai acontecer pelo entendimento. Pela, ah, eu entendi o que ela quer dizer. Você continua a mesma pessoa. O teu mindset, a tua mentalidade, o teu comportamento, ele só provoca uma mudança quando a mente mudou uma programação dentro de você. Essa programação, ela só é modificada quando a tua mente recebe um download. O download mental, ele só pode acontecer se você responder e a mente compreender aquilo que está acontecendo. Exemplo, eu falo aqui o seguinte pra vocês. Como você se sente quando você paga as contas? Então, gente, é isso que acontece. Você está vibrando na escassez. O que mudou dentro de você se eu tivesse seguido com essa informação? Nada. Você entendeu o que eu quis dizer? Óbvio que você entendeu. Mas não mudou nada dentro de você. Você continua vibrando na mesma frequência. Então, significa que você vai conseguir fazer um download mental. algo vai mudar dentro de você e vai passar a vibrar numa nova frequência quando existir a troca da informação. Essa troca de informação ocorre apenas quando existe essa pergunta. E essa pergunta faz com que você, o teu inconsciente, traga a resposta. Por isso que tem a modificação. Porque a pergunta é assim, ó. Como você se sente? Qual a pergunta que você faz o tempo todo? E você começa a pensar. Hum, eu penso que o tempo todo eu não vou ter dinheiro. Caramba, é verdade. Eu não vou ter dinheiro. Meu Deus, eu nunca mais vou poder falar isso. Por quê? Porque você se respondeu. Se eu tivesse dito, não tenho dinheiro pra nada, nunca sobra no final do mês. Mas se você não respondeu aquilo pra você, pro teu inconsciente, pra tua alma, você não modificou a informação. Tá? Nível consciente. A nível consciente, você tem 5% de poder de mudar aquela realidade. Quando a gente chega no nível inconsciente, que é o nível da alma, você que é, quando eu faço a pergunta e você responde pra você, nós estamos conseguindo um território de 95% de mudança. Então, é necessário responder. E quando você escreve, existe uma consciência sobre aquilo potencializada. Então, toda vez que você falar, eu nunca tenho dinheiro pra nada, vai acionar um sensor dentro de você. E esse sensor vai apitar, pi, 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 proibido falar isso. E você vai dizer, opa, eu posso, eu tenho. Sempre sobra dinheiro no final do mês. Do contrário, perceberam que continua a nível consciente? Quanto valeu essa informação pra você? Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber todas as novidades. Um beijo!